Esse é o Democracia na Teia e é a primeira vez que a gente vai fazer uma captação pelo Zoom à distância, por conta da quarentena, é óbvio, e temos aqui um convidado especial lá do Porto, não, de Lisboa, lá de Portugal, do Porto, mais professora católica de Lisboa, o João Pereira Coutinho, meu amigo e colega, colega da Folha. É um prazer, JP Coutinho, receber você aqui. Agradecemos a tua boa vontade de conversar com a gente aqui no Democracia na Teia. E só lembrando, no dia 5 de junho, o João Pereira Coutinho vai dar uma aula, também remotamente, óbvio, já que ele não pôde vir aqui ao laboratório lá da PUC, como estava programado nesse momento, em abril, ele vai dar uma aula, dia 5 de junho, e quem se interessar, procure nas redes sociais do Labô da PUC São Paulo, detalhes, inscrição e horário preciso e tal. Bom, JP, eu queria... Claro, a gente vai conversar um pouco desse assunto chato que é a pandemia, né? E, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, o que você acha... Eu imagino que Portugal esteja semelhante, e nós vimos aqui, inclusive, o discurso de alguém no parlamento português, não sei se era um médico, alguém responsável pela saúde, no começo de março, que ele falava, repetia várias vezes, Fiquem em casa, cancelem tudo, fiquem em casa, né? Foi logo que a Itália estava fervendo lá, com muitos mortos, então ele fez um apelo no parlamento português e aqui no Brasil passou muito essa imagem dele pedindo para ficar em casa e cancelar tudo. Mas o que você acha desse cruzamento entre discurso científico e política? Olha, Pondé, antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Enfim, você sabe que eu gosto muito de você, mas eu só estou a fazer isto porque não tenho mais nada para fazer. Eu estou encerrado em casa e, portanto, temos que passar o tempo de alguma forma, não é? Claro, é uma boa forma de passar o tempo. É uma boa forma, é das melhores. Agora, relativamente ao que você está a dizer, eu diria que era quase uma questão de tempo, até o cientismo, até a ideia de que a ciência tem, terá sempre a última palavra sobre tudo, inclusive é sobre a política e sobre a vida humana, era só uma questão de tempo até que ela voltasse, até que ela emergisse com esta força quase indestrutível. E aquilo que eu acho mais perturbante nesta pandemia, é evidente que para além dos mortos, para além dos doentes e para além da destruição económica que vem a caminho, que já está, mas que virá com mais força a caminho, eu acho que esta pandemia revelou sobretudo a grande fragilidade da nossa condição contemporânea. Eu sabia que havia essa fragilidade, nunca imaginei que ela fosse tão forte, que ela fosse tão devastadora, ou seja, nos últimos anos, nas últimas décadas talvez, aquele sociólogo Frank Ferretti, ele escreve muito sobre isso e contou a mim acertadamente, nós vivemos num estado de medo permanente, tudo era perigoso, as comidas, a comida que você consome, o álcool, o sexo, as crianças, há sempre um pedófilo atrás de uma criança em todo o lado, portanto nós vivemos num estado de pânico permanente. E portanto, quando a base é esse pânico, você agora imagina o que é que acontece quando vem uma pandemia sobre uma sociedade que já está fragilizada e já está amadrontada. O que acontece é que as pessoas estão dispostas a tudo, a abrir mão de tudo, para terem segurança. segurança e, portanto, o dado mais perturbante para mim nesta pandemia é a fragilidade e a disponibilidade das pessoas para entregarem ao poder político e ao poder científico tudo em troca de segurança. Com isto eu não estou a dizer que a pandemia não é uma coisa séria, não é preciso tomar cuidados, não estou a dizer nada disto. O que eu estou a dizer é que isto destapou, isto trouxe ao de cima a fragilidade da nossa condição de uma forma que para mim seria inimaginável há uns anos. É assim, você citou o Frank Furet, que é um autor que eu também gosto de ler, a gente já falou disso. O Frank Furet, ele publica constantemente artigos da revista Spiked. E ele publicou, não o último, mas talvez o penúltimo ou anterior, você chegou a citar em uma coluna, se não me engano, que você achava que eram os melhores textos que estavam sendo publicados. Ele falou exatamente dessa coisa de que a gente estava viciado em uma espécie de controle e que não que necessariamente a gente fosse mais covarde do que antes, mas que a simples ideia de sofrimento perdeu qualquer significado para nós. Nós não temos capacidade de atribuir significado e valor ao sofrimento e como se a gente tivesse perdido muitas virtudes heróicas, virtudes de resiliência. O que você acha? Você acha que dá para dizer que o ponto de vista moral, não só político, mas moral, a pandemia criou uma espécie de laboratório experimental em que vícios vêm à tona, entre eles o medo, o pânico, o terror. O que você acha disso? Sim. Aliás, quando você estava a falar disso, eu estava a lembrar de um filme que só vi ontem. Eu não tinha visto o filme quando estreou no cinema, que é o 1917. E para as pessoas que não viram, é a história de dois soldados que são recrutados para cruzarem as linhas do inimigo e para levarem a mensagem a uma outra, portanto, a um outro contingente militar inglês para que eles não ataquem, porque vão cair numa armadilha. E o filme, para além da proeza técnica, etc., eu estava a assistir ao filme e estava a pensar assim, é um filme totalmente antiquado e, sobretudo, totalmente desadequado para o tempo em que nós vivemos, porque o que está ali é, basicamente, é a virtude da resiliência. Aliás, é curioso porque o filme começa e acaba com uma situação de repouso. Ou seja, os dois jovens soldados estão a repousar e estão, e a certa altura há um outro soldado que os desperta e diz, venham cá, há uma missão para vocês. Isto faz-me lembrar muito a passagem do livro de Jó, passagem bíblica, em que a certa altura se diz, eu estava em repouso e veio sobre mim a perturbação. E aquele início do filme é absolutamente importante, porque o que aquele filme mostra, ainda que num contexto de guerra, é que a nossa condição é definida por, estamos numa situação em que julgamos que estamos tudo bem e a certa altura vem sobre nós a perturbação. E no filme essa perturbação é enfrentada com coragem, com resiliência, com sacrifício. E o grande problema é que ao ver a dinâmica do filme, eu acho que aquilo que se perdeu hoje em dia foi precisamente o tipo de virtudes que estão presentes naquele filme. E isso é muito visível, por exemplo, quando você vê que no nosso tempo a principal virtude já não é o heroísmo, já não é a coragem, a principal virtude é a vitimização. Ou seja, o super-herói do nosso tempo é a vítima. Ele é o sujeito da história, digamos assim. Ou seja, aliás há um ensaio de um filósofo italiano que se chama Apologia da Vítima, em que ele basicamente afirma isso, ou seja, hoje em dia houve uma espécie de mudança das categorias morais do Ocidente, das categorias morais clássicas, que eram essencialmente a temperança, a sabedoria, a coragem, etc. E passou-se a valorizar aquilo que era visto como vícios tradicionais na história do pensamento político e moral. Ou seja, você só tem lugar na história se for uma vítima. E, portanto, era inevitável que perante uma contingência desta natureza, toda a cobertura, todas as notícias, toda a reflexão que é feita sobre esta pandemia, seja essencialmente que tenha o foco para a vítima e não necessariamente para outro tipo de personagens ou de virtudes que serviram os nossos antepassados, mas que parece que estão a faltar agora. É, inclusive esse filme, eu gostei bastante desse filme, acho que a gente percebe claramente como a gente está longe do ambiente como aquele, de comportamento como aquele, e no final, perto do final, não no final, não vou dar spoiler, mas assim, perto do final, quando ele finalmente atinge esse outro contingente militar, consegue falar com o coronel, que é interpretado, inclusive, por um autor inglês bastante famoso atualmente, que faz Sherlock Holmes e tal. E ele, você lembra, e o coronel fala assim, hoje eles mandaram a gente não atacar, amanhã vem outra ordem e mandam a gente atacar. Quer dizer, a Segunda Guerra Mundial ficou famosa pelos massacres, genocídios e tal. A Primeira Guerra ficou famosa por essa sensação de absolutamente morte dos soldados de forma caótica, sem ordem, desconectada. Então, uma hora você está aqui, o que normalmente ainda dificulta mais a virtude heróica, quando você parece que não está trabalhando dentro de um sistema de sentido maior. Mas eu queria te perguntar, não sei se aí em Portugal está passando essa propaganda, mas tem uma propaganda que está passando aqui na televisão, que é de super-heróis, tipo o Mardel, alguma coisa assim. E aí tem uma espécie de assinatura da campanha, que é assim, be a hero, porque está falando de heróis, né? Be a hero, stay at home. Seja um herói, fique em casa. E que é, inclusive saiu recentemente um artigo na Spectator que fala justamente desse comercial, quer dizer, essa coisa de, de repente, ser herói é ficar em casa, é ficar embaixo da cama, ficar pedindo pelo iFood. Sim, acho que há aqui uma confusão relativamente a isso e essa confusão também está presente aqui em Portugal. E a confusão é o seguinte, é a ideia de que se deve transformar uma situação excepcional numa espécie de modo de vida mais ou menos permanente. Ou seja, no caso de Portugal, nós estamos encostados a Espanha e não estamos muito longe da Itália. Isto significa que quando em Espanha e em Itália você começou a ver escalabro de tudo, ou seja, quando você começou a ver todos os dias mais 700 ou 800 mortos ou 900 mortos, numa fase inicial não houve nenhuma alternativa ao confinamento. Porquê? Porque do ponto de vista do sistema de saúde, o sistema de saúde não estava preparado, português não está preparado, nem estava, para uma situação semelhante à Espanha ou à Itália, que, escusado se a verdadeira, tem sistemas de saúde bastante melhores do que o português, e então no caso italiano, sobretudo os cuidados intensivos em Itália são dos melhores da União Europeia, e mesmo assim foi o colapso total. Agora, esse confinamento foi um confinamento que se dá no espaço de um mês, e eu temo que… e esse confinamento durante um mês fez para ganhar tempo, para ganhar tempo, para que os hospitais se preparassem, para que houvesse material de proteção, tudo isso. O grande problema é que me parece que não é esse bem o entendimento que os governos, e em particular o governo português, tem do confinamento, ou seja, enquanto que para uma pessoa racional o confinamento, sim, é uma medida muito temporária, mas é preciso entender que é apenas um sacrifício momentâneo que se está a fazer, há um pouco a ideia de que a nossa vida nunca mais vai ser igual, a ideia de que vai tudo mudar, a ideia de que nós nunca mais teremos o tipo de liberdades que imaginávamos, que o confinamento vai passar a ser uma espécie de mais ou menos método de vida, mesmo sabendo que agora vão começar a reabrir algumas lojas, algumas… ou seja, aquilo que eu vejo é que muitas vezes os governos usam a necessidade de confinamento, que era uma necessidade temporária, como uma espécie de nova regra de vida. E nesse sentido, essa ideia de transformar em heróis, aqueles que se sacrificaram momentaneamente para que os governos agora possam mostrar o que valem, parece-me uma total deturpação do negócio aqui. O negócio aqui não é ser um herói, fica em casa para todo o sempre e esquece a vida que tinhas. Não, o negócio aqui é diferente, o negócio aqui é fica em casa momentaneamente, nós vamos rearranjar as coisas e depois a vida vai ter que reabrir. E no entanto parece-me que se está a transformar… Enfim, isto é um pouco por isso o filósofo italiano, o Agamben, em que ele dizia, é no fundo transformar o estado de exceção no estado de normalidade. E eu não me parece que isso seja propriamente saudável para as sociedades democráticas. Mas você não acha que há uma… Eu ia inclusive falar do Agamben mesmo, você não acha que há uma certa vocação à infantilização, querer viver num estado de exceção? No sentido de que… Porque aqui no Brasil tem um cenário um pouco diferente do português, que é o seguinte, como você bem sabe, aqui você tem, logo no começo do confinamento, houve uma polarização entre a posição do Bolsonaro, que é um delinquente, e a posição do Dória, aqui em São Paulo, que São Paulo já é um protagonista natural no país, que tem quase metade do PIB nacional, então o governador de São Paulo normalmente já tem uma situação de protagonismo natural, e o Dória, por personalidade, por estilo de administração, ele, digamos assim, ele aumentou ainda mais esse protagonismo natural e ele encarnou, então, o que seria a atitude responsável diante disso que você falou, confinamento para diminuir o contingente de médicos, o sistema de saúde, toda essa história que a gente conhece. O mundo nunca foi tão igual, né? junto a essa discussão epidemiológica. Mas aí acabou virando uma polarização, JP, aqui, que era o seguinte, inclusive do ponto de vista da mídia interno, que assim, não se pode discutir confinamento porque senão você é bolsonarista. Mesmo que tivesse posto que o confinamento é necessário no primeiro momento, o que está em discussão agora, e não só aqui, é como é a superação do confinamento, né? Esse processo esperadamente racional, organizado, com método, números e todo o diabo a quatro. Mas que isso é necessário. Então, uma coisa que acontece aqui no Brasil, talvez aconteça também em Portugal, é grande parte da população não sabe, ou finge não saber, que antes da vacina não há como sobreviver à epidemia, a não ser em tanto contato com o vírus, né? É como se eu ficasse embaixo da cama durante três meses, a epidemia passa e nada acontece comigo. E assim, contanto que outros seres humanos tenham coragem para sair na rua e constituem a imunidade de rebanho. Essa coisa é clara em Portugal, essa questão da imunidade de rebanho, a necessidade de sair do confinamento, assim, tem que continuar, mas tem que sair a algum momento. Bom, Dé, eu não sou especialista em epidemiologia, não sei exatamente como é que funciona a imunidade de rebanho, enfim, já ouvi várias versões, enfim, há quem diga que é necessário uma imunidade de grupo a partir de 60%. Depois há outros epidemiologistas que dizem que o problema é que não é possível raciocinar dessa forma, porque isto é um vírus novo, do qual você ainda não sabe muita coisa, que pode deixar sequelas de vários tipos e que, portanto, o melhor a fazer é tentar evitar ao máximo que você seja contagiado, enquanto não há, pelo menos, mais tratamentos, enquanto não há uma vacina. Seja como for... Não há consenso epidemiológico. Não há consenso epidemiológico. Aquilo que se começa a verificar é que há mazelas cardíacas, pulmonares, neurológicas. Eu ainda ontem falava com uma neurologia aqui da família que está precisamente a estudar isso, as consequências neurológicas do vírus. E, portanto, a melhor coisa que você tem a fazer de momento é evitar o contágio. Agora, o grande problema é que, você sabe, eu nunca acreditei que existe em política que existe um valor absoluto em relação ao qual você tem que sacrificar tudo o que existe. O melhor exemplo, por exemplo, é o filme, em 1917. Aquilo é um claríssimo caso em que, provavelmente, existem outro tipo de valores que vão muito para além da sua própria sobrevivência. O heroísmo assenta nesse pressuposto. O heroísmo assenta que há valores que são mais importantes do que a mera sobrevivência do indivíduo. Portanto, como eu não acho que exista um valor absoluto, e o que eu quero dizer com isto, para não ser mal interpretado, o que eu quero dizer com isto, que não há um valor absoluto, é que eu sou capaz de imaginar um cenário, uma situação em que, por exemplo, a vida humana pode não ser o valor mais importante, em que o sacrifício pode ser o valor mais importante, ou em que outros valores podem ser mais importantes, como, por exemplo, o risco, o prazer, mesmo que isso signifique a destruição do sujeito. Portanto, como eu não acho que exista um valor absoluto, eu acho que uma sociedade só é suportável quando você está disposto a fazer trocas, trade-offs entre valores. E, portanto, é evidente que é aconselhável que você não seja infetado. Porém, você não pode viver permanentemente num medo, retirado e num estado de quase solidão total, física ou existencial, com medo de ficar infetado. E, portanto, eu acho que o que é necessário é encontrar uma forma, no fundo, de você aprender a conviver com o vírus. Porque, enquanto não há vacina, é isso mesmo que você vai ter que fazer, você vai ter que aprender a viver com isto. E, portanto, é fácil confinar meio mundo, é fácil colocar toda a gente em casa. Mas não é exatamente isto que se espera de um poder político responsável. O que se espera de um poder político responsável é que seja capaz de preparar uma sociedade para que ela aprenda a conviver com o vírus. E, portanto, a parte fácil já foi feita. É colocar toda a gente em casa. A parte difícil é, no fundo, é convencer as pessoas a sair de casa, a retomar a sua vida dentro do possível e a aprenderem a conviver com o vírus. Porque se isso não acontece, as consequências... Não estou apenas a falar das consequências económicas, embora elas para mim também sejam fundamentais. Mas as consequências económicas, as consequências psicológicas, as consequências sociais, vão ser devastadoras. E, então, nós podemos estar numa situação em que, para evitar o contágio de um vírus que é esmagadoramente benigno, tirando casos, obviamente, onde ele é fatal, mas estamos a falar... Convém ter isto preciso. Nós estamos a falar de um vírus que não é o pior vírus que apareceu na história da humanidade. Então, nós podemos estar numa situação em que, para não sermos contagiados por um vírus que pode ter consequências fatais, sem dúvida, nós sacrificamos todas as outras esferas da existência. E, portanto, isso parece-me um erro e um crime. Então, você, me parece que você está dizendo que a necessidade de não ficar trancado em casa para sempre, antes de ser uma necessidade de uma certa corrente epidemiológica, que entende que a imunidade de rebanho em algum momento acontece, mesmo com todo tipo de risco, é, antes de tudo, uma questão moral e política. E não uma questão que está fundamentada num argumento científico. Ou seja, o argumento científico, este é o velho problema do racionalismo em política, de que falava o Oakashott. Normalmente as pessoas falam do Michael Oakashott, que ele era contra o racionalismo em política, etc, etc. Sim, ele era contra o racionalismo em política. Agora, para o Oakashott, o verdadeiro conhecimento é um conhecimento, por um lado, um conhecimento prático, mas também há uma parte de conhecimento técnico. Ou seja, o racionalista é aquele que acha que só o conhecimento técnico é que o conhecimento válido. Todos os outros tipos de conhecimento são fraudulentos, falsos ou ilusórios. E, portanto, é evidente que você, na sua decisão política, há uma dimensão que é a técnica. E, portanto, você tem que ouvir os epidemiologistas. Mas ouvir não significa submeter-se apenas à tirania da técnica, à tirania da ciência. É perfeitamente concebível, não estou a falar deste vírus, estou a falar de qualquer outro problema, que você, mesmo conhecendo os riscos, prefere, pura e simplesmente, que a vida continue ainda com algumas limitações. Ou seja, nem tudo tem que ser sacrificado no altar da ciência e da técnica. E isto é válido. Isto é válido para o vírus, isto é válido para outro tipo de estilos de vida, isto é válido para as decisões que você toma na sua vida. Se você chegar a um estado paranoico, em que acha que a vida só vale a pena ser vivida, se você puder preservar a sua saúde o mais possível, de forma a poder um dia morrer na mais perfeita condição, esta é uma visão totalitária da existência humana. Eu posso perfeitamente conceber que, para uma pessoa, é muito mais importante, por exemplo, ter menos anos de vida, mas que a vida seja uma vida feita de prazeres, do que propriamente uma vida estéreo, purificada, para que ele possa morrer saudável. E, portanto, é exatamente isto que está aqui em causa. Ou seja, é perfeitamente possível tomar precauções, etc., mas é fundamental que a vida continue. É, aí eu não sei, não sei como aconteceu em Portugal, talvez você possa dizer, mas aqui houve essa polarização que está começando a melhorar um pouco, porque como o Bolsonaro está afogado, inclusive depois da história do Sérgio Moro, o governo dele está afundando, apontando para um possível impeachment. Mas aqui, no começo da discussão, agora começa a aliviar um pouco, havia muito essa questão de todo mundo que é legal e todo mundo que é responsável, então tem que estar alinhado à ciência, porque é a única forma de garantir que você não é louco como o Bolsonaro. Houve esse tipo de coisa em Portugal? Não, não é? O governo foi um pouco mais organizado. Não, olha, o que houve em Portugal foi uma situação até diferente, ou seja, foi o governo que foi atrás dos portugueses. Ou seja, a atitude de precaução foi tomada pelos portugueses. Aliás, deu-se um episódio extraordinário, que foi que os portugueses começaram a tirar os filhos das escolas, O governo e as autoridades de saúde que aconselham o governo apareceu a dizer que não há necessidade de fechar as escolas, as escolas não serão fechadas. No início uma abordagem à Suécia, não é? Sim. Só que quando o governo diz que as escolas não serão fechadas, etc., já não havia ninguém nas escolas. E então, 24 horas depois, o governo decide fechar as escolas. Mas o governo fecha as escolas, não porque essa tenha sido uma decisão, por exemplo, das autoridades de saúde pública, porque elas defenderam exatamente o contrário, mas porque os portugueses pura e simplesmente retiraram os filhos das escolas. A mesma coisa com a declaração do Estado de Emergência aqui em Portugal. O Estado de Emergência é declarado, e atenção, o Estado de Emergência não é uma brincadeira. Nós estamos a falar de suspensão de direitos fundamentais. Direitos de deslocação, direitos até de propriedade privada, etc. Mas o Estado de Emergência é declarado, já todos os portugueses estavam em casa. Ou seja, é uma coisa extraordinária. Ou seja, aquilo que eu vi aqui foi uma espécie de... Os portugueses foram sempre à frente do governo, digamos assim. Claro, o que é que agora acontece? O que agora acontece é que, ao mesmo tempo que o governo quer abrir com muito, muito cuidado, os portugueses querem é sair o mais rapidamente possível. É isso que está acontecendo aqui também. Está cedendo duramente a quarentena aqui. Quer dizer, esse final de semana passado, segundo os dados, foi aqui em São Paulo, do Estado de São Paulo, foi, caiu ainda mais, estava em torno de 48%, 47%. No começo chegou até perto de 60%, 65%. Ele foi caindo, 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 subiu um pouco, depois o Dória ameaçou. Mas aqui não tem Estado de Emergência. Quer dizer que aí em Portugal os direitos civis estão suspensos. Aqui existe uma norma constitucional, que se chama Estado de Emergência, em que há uma suspensão de direitos e depois é o Presidente da República que elabora o decreto e depois isso é aprovado pela Assembleia da República e depois compete ao governo definir o que é que vai ser o Estado de Emergência. Portanto, por exemplo, apenas um exemplo. Em duas datas festivas, em Portugal, na Páscoa e agora no fim de semana do 1º de Maio, os portugueses, por exemplo, não podem circular entre cidades, entre conselhos, digamos assim. O que significa que você tem que estar confinado, é como se o seu conselho tivesse uma espécie de cerca sanitária e você não pode sair. Claro, isto já está a gerar polémica, polémica séria, porque ao mesmo tempo os portugueses são proibidos de, por exemplo, funerais, participarem nos funerais dos seus entes queridos, de se reunirem, etc., ao mesmo tempo que isto acontece, o governo, por exemplo, decidiu festejar o dia 25 de Abril, que é a data que marca o fim da ditadura, na Assembleia da República. Ao mesmo tempo, o 1º de Maio, o dia do trabalhador, vai ter manifestações na rua e, portanto, os portugueses perguntam-se como é que é possível fazer este tipo de exigências à população e à classe política, sobretudo a classe política de esquerda e de extrema esquerda, continua a fazer a sua vida, enfim, não exatamente como se não tivesse acontecido nada, mas com algumas adaptações e tal, mas continua a fazer exatamente o que sempre fez. Portanto, já começam a gerar, começa-se a gerar estas situações. Existem portugueses de primeira e portugueses de segunda, como é que isso é? Como é que isso funciona? Agora, obviamente, o estado de emergência dura até o próximo fim de semana, ninguém está interessado em renovar o estado de emergência, mas o mais provável é que agora vamos ter a chamada situação de calamidade. A situação de calamidade é uma situação menos grave do que o estado de emergência, mas também já há uma enorme discussão se é possível manter uma série de restrições, por exemplo, restrições de movimentos, só com a situação de calamidade, ou se isso é inconstitucional. Portanto, enfim, você pode ver que o debate aqui também é vibrante. Então, a gente tem que fechar, caminhar para o final, JP, mas eu queria te fazer uma última pergunta, põe pontual, é o seguinte, o que você está achando dessas histórias de quem fala por aí de que a humanidade vai sair melhor da pandemia, moralmente? Olha, a única coisa que eu sei é o que a história nos diz, e o que a história nos diz é que a humanidade normalmente sai pior que uma pandemia. e, portanto, a ideia de que numa pandemia vem ao de cima o melhor da natureza humana, na realidade a história diz que é exatamente o contrário, o que vem ao de cima é o pior. Aliás, há um livro que eu publicado recentemente, cujo o doutor não me lembro, enfim, agora não estou a recordar do título, mas em que é uma análise, no fundo, da história das epidemias e o que isso significou do ponto de vista da reorganização social. E, normalmente, o que acontece é pior o que vem a seguir. E no caso desta pandemia em particular, enfim, a começar pelas consequências económicas, eu, aliás, escrevi sobre isso na coluna da semana passada, há toda uma geração que é, enfim, a geração millennial que nasceu em 1980, 1985, 1995, 2000, no máximo, é uma geração destruída. É uma geração completamente destruída. É uma geração que teve a crise financeira em 2008 e agora tem esta pandemia, portanto, eu não sei exatamente o que se vai passar com esta geração. Também não sei como é que é possível, pelo ponto de vista económico, também não sou economista, aliás, às vezes penso que nem os economistas são economistas, parecem de feiticeiros. Astrólogos. Astrólogos. Havia um polonista português, historiador português engraçadíssimo, que ele dizia que um sociólogo é um cruzamento entre um socialista e um astrólogo. É uma definição perfeita, mas isso também serve para os economistas. e eu não sei como é que é possível resolver este problema. O que eu sei é que estas gerações mais jovens são um terreno fértil para, pura e simplesmente, destruir a democracia. Como aconteceu na década de 30, por exemplo. E eu vejo isso, quando eu olho para os meus alunos, quando eu olho para... Enfim, eu não sei o que vai ser a vida deles. E, portanto, não estou otimista. Mas, enfim, como eu nunca estou otimista, podemos dizer que esta é uma das primeiras vezes em que o mundo está mais ou menos como eu acho que ele é. Você é o Coutinho 19. É, o Coutinho 19. Eu acho que tudo agora está em equilíbrio. As pessoas dizem, ah, não sei o que, isto é uma merda. Não, mas é mesmo. Eu sempre disse, não é? Eu não sou a pessoa indicada para insuflar otimismo e esperança. Eu deixo isso. Para os livros de autoajuda. Muito obrigado, JP. Foi um prazer conversar com você. André, um grande abraço para você, para toda a equipa. E até breve. Até breve. Muito obrigado. Abraço. Abraço.